Olá, uma boa tarde para você que está acompanhando o Nazaré Notícias. Eu estou aqui hoje na creche da CEI São Cristóvão e estou hoje arrodeado com pessoas especiais, como vocês podem ver nas imagens de Fernando Farias. Estou aqui perto de crianças que estão acompanhando e também a Patrícia Taibeli. E aqui tem o presépio da CEI, da creche São Cristóvão. Então, Patrícia, primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Regis. É bem interessante a gente estar participando desse concurso com os presépios e estar mostrando um pouco dessa cultura para as crianças. A partir de que momento despertou o interesse de estar participando? Então, a gente pensou em montar um presépio aqui na creche justamente para contar a história de Jesus para as crianças também, para mostrar qual o sentido do Natal, além do Papai Noel. Então, surgiu essa ideia de se fazer junto com eles, até que o presépio é todo construído junto com as crianças. O papel, quem amassou foram eles. As bonequinhas, quem vestiu foram eles também. Então, um pouco dessa... De trazer para eles também algo que eles produzam e que lembre o Natal mais alegre, mais feliz, que eles possam contar para os pais. Nós podemos perceber o envolvimento deles, a atenção que eles têm nesse trabalho, ou seja, crescendo e já aprendendo e se aprofundando um pouco na espiritualidade. Com certeza. A gente canta um pouco assim, em volta do presépio, até a noite feliz, para que eles aprendam também essa musiquinha e entendam que o Natal é mais do que presente, né? Para a gente ir um pouco além do capitalismo e levar ao sentido espiritual do Natal. E como pode se ver, eles estão rezando junto ao presépio, conversando, se perguntar quais são os elementos que tem no presépio, eles vão saber falar também. E são bonecas que eles utilizam no dia a dia. Então, assim, a brincadeira virou presépio. E tudo com material reciclado? Material reciclado, são bonecas antigas, né? Os bichinhos são com garrafa pet e EVA, muita coisa, papel pardo, por exemplo, roupas do bazar, que não foram usadas no bazar, a gente colocou nos personagens. As bonecas são algumas que estão montadas, uma perna de uma, uma perna de outra, uma mãozinha de uma boneca. Então, são bonecas também recicladas, né? Então, é uma coisa, assim, diferente, que eles ajudaram a montar. Muito bem, obrigado, Patrícia, pelas informações. E esse foi mais um presépio que você está acompanhando, que faz parte do concurso, o primeiro concurso de presépios, realizado pela rádio ITV Nazaré de Juína. Fiquem todos com Deus e a gente volta a uma próxima oportunidade para levar até você mais presépios. Dá tempo ainda de você também participar, fazer a sua inscrição e estar junto com a fundação, participando deste momento especial. Pobrezinho nasceu em Belém. Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz Noite Feliz Meus Láudio Ó Senhor Ó Senhor Ó Senhor Noite Feliz Ón- Sam Ó Jesus Ó Jesus Deus da luz Quão afável é teu coração Quem quiseste nascer Nóstico Irmão Legenda Adriana Zanotto